Quem pedala é mais bonito. Uma coisa fundamental para ajustar as marchas é o alinhamento da gancheira. E para alinhar a gancheira você precisa usar esse aparelho aqui, tá? Então, como é que funciona? Você tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e do outro lado o ponto B. Você precisa colocar o alinhador de gancheira usando como referência esse pontinho vermelho aqui, que é um ringue, que tem bem aqui, tá? E assim a gancheira vai estar alinhada usando esse aparelho. Desse jeito o ajuste fica perfeito. Ajuste grau na bike na sua bicicleta.